Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que os back vocais de Luanzinho Moraes usaram suas redes sociais pra falar que foram demitidos da banda Eu vou mostrar pra vocês isso tudo logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês essa notícia envolvendo Luanzinho Moraes Mas antes de eu mostrar essa notícia pra vocês, eu gostaria de mandar um abraço pro meu parceiro lá em Sergipe que me mandou essa informação lá no meu Instagram Se você quiser que eu mande um salve pra você, é só me mandar uma notícia aí que está rolando no mundo da rocha, da rochadeira, do piseiro, do forró é só mandar no meu Instagram, está aparecendo aqui Emerson Islay E o meu parceiro que mandou essa informação pra mim foi Lucas Moraes na cidade de Aracaju, no bairro de Guajará Lucas, aquele abraço negão, tamo junto e muito obrigado Então rapaziada, o que acontece é que os back vocais de Luanzinho Moraes usaram suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram pra falar que não faz mais parte da banda de Luanzinho Moraes Ao contrário de que muita gente estava falando aí que eles pediram as contas, quiseram ir embora Não, eles afirmaram aqui no vídeo que Luanzinho Moraes que demitiram eles Os back vocais de Luanzinho Moraes, Karine e Tiri Noir falaram que não faz mais parte de Luanzinho Moraes e que agora estão com o Caiozinho Ferraz Eles deixaram esse vídeo nas suas redes sociais e eu vou mostrar aqui agora Gente, ó, a gente tá vindo aqui só pra esclarecer uma coisa que eu acho que ficou um pouco aí no obscuro Nós não pedimos pra sair do Luanzinho Moraes não, nós somos demitidos, tá bom? A gente foi demitido Mas, como Deus é maravilhoso, a gente trabalha bem, graças a Deus, com a vontade de fazer nosso trabalho com muito amor Vem coisa nova hoje à noite, então você fique ligadinho nas nossas redes sociais, né, Êtalo? É verdade Logo mais à noite, a gente vai anunciar uma coisa bem legal Deus é bom e muito obrigada, viu, pelo carinho, não tá dando pra responder Todas as mensagens, tá muito mensagem, muito mensagem Por isso que a gente veio esclarecer pra vocês essa questão Porque tem muita gente perguntando e não tem como a gente responder a todos vocês, né? Mas, em respeito a vocês, nós estamos aqui esclarecendo pra você essa notícia Fomos demitidos! Pois é, rapaziada, como vocês viram, ele afirmou que Luanzinho Moraes que demitiram eles E agora eu vou deixar o vídeo dele aqui já cantando lá em Caiozinho Ferraz, vamos lá Amores, a gente quer super agradecer o carinho de vocês E dizer que a gente já está de casa nova, meu povo Agora é Caiozinho, minha gente! Caiozinho! Pois é, minha rapaziada, é isso aí que aconteceu é aquilo, né? Aconteceu em Sergipe, ficou em Sergipe Ajuntaram ali, saíram de Luanzinho Moraes que é de Sergipe E agora estão cantando lá com o Caiozinho Ferraz Ficou todo mundo lá em Sergipe Eu só desejo aí muito sucesso pra eles E que eles consigam aí, junto com o Caiozinho Ferraz, trazer muito sucesso pra gente Porque Sergipe tá com tudo aí numa rocha E é isso aí, gente Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like aí Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui E eu aguardo vocês no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí